Olha, o New Bancas, tá? Que eu já trouxe pra vocês, onde ele fica em frente à entrada aqui, ó. Voltier, popular, portão 14, 12. Meninas, estou aqui no setor amarelo, tá? Setor B amarelo do shopping New Bancas. E eu vou mostrar pra vocês mais uma vez a banca da Juliana Tricot, tá? Até porque chegou bastante novidade, gente. E eu estou encantada com esse vestidinho de tricô modal. Olha só, gente, que diferente. 50 reais, atacado e varejo. Tamanho único, mas ele dá uma boa esticada, tá? Eu acredito que ele vista aí até um 42, né? Até um 42. Olha só, gente, coisa mais linda esse vestido. Super moderno, muita tendência. Essa cor maravilhosa. Ó, ele lá no manequim, né? Numa cor mais neutra, pra quem não quer investir aí numa cor, cheguei. Eu já levaria o pink, porque eu amo pink com preto. Fica super estiloso. 50 reais. Vocês enviam, Juliana? Envia acima de propostas. Não, ônibus, qualquer quantidade. Com ônibus, qualquer quantidade que estejam aqui na região do Brás. Correio também? 300 reais. Oi? 300 reais. Ó, correio 300 reais no mínimo, mas se vocês precisarem de assessoria numa quantidade menor, chama o canal do Divano no Brás, tá? Olha que lindo esse midi. Quanto tá esse midi, pinta? 60. 60? 60 reais. Gente, eu já falei pra vocês que a mercadoria da Juliana Tricô não é aquela mercadoria fraquinha, é um tricô modal, tá? Por isso que o preço acaba sendo até um pouquinho maior do que esses outros tricôs, que eu até trouxe já no canal, né? De 20, 25, 30 reais, tá? Vocês vão levar uma peça que vai durar bastante. Olha as cores daquele vestidinho que eu mostrei pra vocês. Olha, tá? O verde, que vai usar bastante, tá? Esse é um vinho, não sei se tá aparecendo vermelho pra vocês no vídeo, mas é uma cor que vai usar bastante no inverno, tá? Tem muita coisa aqui, olha só, gente, olha que gracinha esse, que bonito. Coloca com uma bota, fica super bacana. Olha, gente, eu já trouxe esse cardigan pra vocês, tá? No vídeo passado, de uma outra banca, tá? Aqui tá bem feitinho, olha só, gente, a trama dele da linha do tricô, ó. Tá bem legal, tá 55 reais. É uma tendência, gente, esse cardigan tá bombando no brás. Olha só, que lindo esse cardigan, gente, maravilhoso pro inverno, né? O tricô tá muito em alta, gente, e eles estão vindo com uma modelagem bem bacana e bem moderna, né? Olha só esse vestido, quanto sai esse lilás? Esse tá 45. 45, gente, olha que lindo, né? De manguinha, bem bacana, né? Tem esse outro aqui, esse aqui tá quanto? 45. 45 também, o mesmo valor, gente. Venham conferir essa banca da Juliana Tricô. Aqui a gente tem um bode, né? Quanto sai esse bode? Esse tá 45, ele é no modal, mas tem outras coisas também. Ó, 45, tricô modal, gente, é bem grossinho, viu? Coloca esse bode com uma calça flat, uma saia de couro preta, nossa senhora. Vocês vão arrasar aí na balada, em alguma festa, bem bacana, né? Olha, gente, aqui a gente tem duas peças em uma, tá? É o cardigan, com a blusinha que ela é regata, golinha alta. Gente, eu adoro golinha alta. Olha como fica super bacana. O conjunto está saindo a 70 reais, né? 70 reais, gente. Vou falar uma coisa pra vocês. Eu já vi esse conjunto numa loja famosa aqui do Brás, tá? Não vou falar o nome. E o preço tá bem mais alto. Bem mais alto. Olha que linda essa golinha alta. Se você também não quiser usar com esse cardigan, você coloca essa blusinha com um blazerzinho. Gente, fica show. Fica espetacular. Super estiloso. Venham conferir essa banca aqui. Vocês não vão se arrepender. Olha, tem muita coisa, muita tendência de cor. Olha só, gente. Tem aquele cardigan também, furadinho, que eu já trouxe pra vocês. Quanto é que tá esse aqui? 55. 55 aqui na banca da Juliana. Tá? Ó. E tem, né? Essas famosas, esses famosos top crop. E esse tá quanto? 3 por 100. 3 por 100, gente. Baixou. Olha que legal. 3 por 100. Uma cor que vai usar muito no inverno. Né? Ó. 3 por 100. Tá legal, hein? E ó, o cardigan com o vestido preto. Que lindo que fica. Chique, né? Tem que ser uma peça neutra por baixo, gente. Porque ele por si só já fala todinho o look. Gente, este preto maravilhoso. Esse tá 50, Juliana? Também. 50 também, gente. Olha que lindo. Nossa, eu sonho apaixonada por essa banca. Venham conferir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o seu like. Tchau. Tchau. Tchau.